Música Senhoras e senhores, meus caros internautas, gamers Olha, a gente já cobriu muita, muita besterola que já rolou na Twitch Muitos erros dessa plataforma, muitos absurdos Muitas histórias de streamers sendo banidos injustamente Streamers que deveriam ser banidos e não foram E a gente já pensou que a gente já tinha visto de tudo Mas honestamente, esse daqui é o limite, cara Eu acho que não tem como a Twitch passar disso Ela... não dá, velho, não dá mesmo A partir do momento em que os caras vão lá e criam um comitê Olha só, a Twitch criou um comitê pra ser um conselho de segurança, certo? Eles juntam pessoas pra definir regras e consultoria de segurança da plataforma E eles colocam uma pessoa que chama gamers de supremacistas brancos Uma pessoa que tem problemas com homens Aí, meu amigo, aí não dá Porque você literalmente foi totalmente contra o seu sistema Você cria um grupo de pessoas que estão ali pra evitar que ocorra esse tipo de pessoa E você bota uma pessoa que faz exatamente isso no meio deles Galera, quem fala com vocês é online na central E agora eu, White, a gente vai passar pra vocês esse absurdo Como a Twitch passou todos os limites Criando literalmente, né? Um comitê, um conselho consultivo Que botou pessoas que fazem exatamente o que eles não deveriam fazer É impressionante, cara Só a Twitch faz uma coisa dessas Exato, cara A gente até ficou surpreso, né? Que recentemente a gente viu essa notícia Que a Twitch ia fazer esse comitê Ia fazer esse conselho Pra poder criar regras Criar padrões, né? Botar pessoas lá que entendem na plataforma Entendem na comunidade Pra poder colocar justiça lá dentro, né? Porque a gente vê brasileiros aí tomando ban, né? Como, por exemplo, o Yoda O Hakim Que levaram ban apenas por falar uma palavra Durante a live Sendo que tem outras streamers Outros streamers Homens, mulheres Que fazem merdas maiores E não são banidos, né? Então a gente queria justiça E a gente ficou feliz com essa notícia Mas pelas escolhas da Twitch De colocar uma pessoa dessas Que a gente vai mostrar pra vocês Nesse vídeo hoje É extremamente preocupante E decepcionante Porque é tudo errado, mano Tá tudo errado aqui, velho A gente vai explicar tudo pra vocês Olha, e se preparem Porque nesse vídeo Vocês vão sentir um cringe violento, cara As imagens que a gente vai mostrar pra vocês São tensas Então, antes de mais nada Eu só convido você Que está assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Outras às sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera, como vocês sabem Você que acompanha a central Ou você que acompanha interwebs em geral Sabe que nas últimas semanas A Twitch tem passado por um hate geral Devido às suas atitudes A gente até cobriu aqui Que eles baniram diversos streamers brasileiros gigantescos Como Yoda, Hakim Jux também foi banido recentemente E um dos motivos mais debatidos De alguns desses streamers serem banidos É simplesmente porque eles falaram a palavra Mongoloid De acordo com a Twitch De acordo com a Twitch Falar a palavra Mongoloid É uma palavra muito ofensiva E passível de uma semana de ban O Yoda Falou Mongoloid Foi banido Depois de duas semanas Que ele falou isso Ele iniciou uma campanha beneficente 100% do valor das donations Ia pra caridade Pra ajudar no combate do ser vírus E ele falou a palavra Megazord Ao falar Megazord A Twitch foi lá e baneu ele novamente Então assim A Twitch tá como? Fantástica, né? Ela bane por qualquer coisa Enquanto isso A Linich Que é aquela streamer da gringa Que deu vodka pro gato Que pegou o gato E tacou ele no teto Que deixou o cachorro Ficar cheirando a cheveca dela Ao vivasso Tá linda Não foi banida Não aconteceu nada com ela Então a gente vê, né? Como sempre a injustiça da Twitch rolando A galera tá puta E depois de todos esses problemas Que tem rolando Depois de todo mundo no Brasil Na gringa reclamando A gente viu uma notícia positiva, cara No último dia 14 A gente viu que finalmente A Twitch tomou uma atitude A gente pensou As coisas vão mudar Porque ela anunciou A criação do Abre aspas Conselho consultivo de segurança da Twitch Um conselho Em que eles iriam se juntar Para manter a comunidade segura Saudável Utilizando de próprios streamers Pra poder se consultar Foi uma notícia super positiva A gente pensou que Porra, mano Legal Agora quer dizer então Que a Twitch vai ouvir Os próprios criadores Os próprios criadores vão ajudar A moldar o futuro da plataforma Vão administrar isso de maneira legal E agora a gente vai ter o que? Mais liberdade E mais moderação O próprio Yoda, mano O Yoda que foi maneiro Por falar Megazord Foi recentemente Nas redes sociais E falou Nós chegamos a um consenso Nós influencers Comunidade e plataforma Onde possamos criar o nosso conteúdo Sem ser de forma tóxica E sem que percamos nossa personalidade Junto com o profissionalismo Porra, mano A gente pensou Caralho Vai ser muito bom Agora vai A Twitch vai melhorar Agora vai Só que não Mais ou menos, né galera? Mais ou menos Porque é sempre assim Quando a esmola é grande O santo desconfia Aqui no site da Twitch A gente vê aqui Apresentamos o Conselho Construtivo de Segurança Manter a nossa comunidade saudável e segura É uma das principais prioridades da Twitch Hoje temos o prazer de anunciar A formação do Conselho Construtivo de Segurança Que vai oferecer suporte Ao crescimento da nossa comunidade daqui em diante Os integrantes vão informar E guiar as decisões tomadas na Twitch Contribuindo com a sua experiência Habilidade e confiança Na nossa missão de fortalecer comunidades Para que elas criem conteúdo unidas O Conselho vai juntar diversos tópicos Incluindo a elaboração de novas políticas E atualizações de políticas existentes Desenvolvimento de produtos e recursos Que reforcem segurança e moderação Incentivo a hábitos saudáveis De transmissão e de equilíbrio Entre a vida e o trabalho A proteção dos interesses de grupos marginalizados E a identificação de tendências emergentes Que possam afetar a experiência da Twitch Em suma Porra, vai ajudar pra caralho Os caras vão dar feedback Os caras vão ajudar a gente Os caras vão nos comunicar A gente vai ter uma ligação maior com a Twitch Pensamos Show! Agora é a hora da Twitch virar o jogo E finalmente se transformar a boa Em questão de moderação Tratar os streamers com respeito E as coisas vão ficar da hora daqui pra frente Certo? Certo Errado Galera, olha só Ferociously Steph Stephanie Feroz O nome dela Stephanie Feroz Certo E a descrição aqui do Twitter dela se dá como Uma adorável e feroz garota cervo trans Pra você que não entendeu Servo no sentido de veado Aquele animal do Florento Sabe? Servo Tipo O que acontece? Eu acho que a melhor maneira de explicar Quem esta streamer é Quem esta moça é É mostrando esse clipe Confiram comigo Estas imagens chocantes Isso senhoras e senhores É o que foi chamado de Deergasm Ou servogasmo Viagasmo É o orgasmo de cervo É um orgasmo É um orgasmo de cervos Ela é literalmente uma streamer Que se considera um cervo na vida real Ela se considera um veado literal Ela se considera um animal literal Então a gente vê o nível Da pessoa que vai estar No conselho consultivo Essa pessoa será responsável Pela segurança E consultivos em geral Da Twitch Mas assim Eu não estou aqui para julgar Se isso daqui deixa ela feliz ou não É o problema dela Cada um fica feliz com o que quer Não é? Então Eu não vou julgar ela por isso Mas vamos julgar ela então Pelos discursos que ela solta Exato Recentemente Esse clipe específico dela Está sendo compartilhado Para caralho Nas redes sociais Olha só O que ela tem a me dizer Sobre Gamers em geral É isso senhoras e senhores Olha só De novo O membro do conselho de segurança Da Twitch Falou que muitos gamers Que a maioria dos gamers São supremacistas Brancos Entendi Caralho Eu estou começando a ficar preocupado Porque assim Eu sou gamer E meu nome é White Então eu estou já no caminho Totalmente errado aqui É branco Você vai criar o seu canal Na Twitch Ela vai dar ban Exato E o seu supremacista branco Eu vou mudar o nome Mano É engraçado isso E preocupante Porque tipo É uma pessoa que está lá Para colocar regras Para criar regras Para fazer justiça E ela tem um pensamento desse Que ela explana Na live dela Para gamers Então tipo assim Gamers são supremacistas Brancos Não precisa nem dizer nada Tá ligado Tipo Mano Qualquer pessoa pode ser Mas o jeito que ela fala O jeito que ela expõe isso É você ir contra totalmente O seu público A pessoa se sente tipo Não Como assim ela está falando Que gamers são isso Pelo amor de Deus Eu acho engraçado Que no começo ela fala Não galera Mas é só a minha opinião Eu acho que tipo Mas ela disse depois Que foi um fato Então no final ela fala Ah é só um fato Pera então não é a sua opinião É um fato Ou é um fato Ou é uma opinião Cara eu não consigo Entender Eu não consigo entender A lógica Tá ligado E aí A situação fica pior A situação fica piorando A situação fica piorando Porque como se não bastasse Ela vinha me falar Que tipo Os gamers são supremacistas Brancos Ela vai lá E me solta Outro grande exemplo De mentalidade dela Do que ela faz Em geral Olha só o que ela Tinha a me dizer So in my spare time I go out to my yard In my spare time I go out to my yard And I And I Prance around And I And I eat grass And I And I just Watch it Because it helps me feel Like in tune With my dear self So I do my best I do my best Peraí Eu sei que Eu sei que isso aqui Pode ser verdade Tals Tudo bem Tá Mas vamos em sã consciência Cara A gente não conhece ela Não conhece ela na vida real Mas cara Se alguém faz isso na vida real É muito estranho E como você disse A gente não vai julgar ela Como ela é Como ela se sente Se ela se sente um servo Beleza né Cada um gosta De ser o que quer Você não gosta de furry Eu sou furry E eu tô sentindo cringe com isso Mano O que está acontecendo É isso que eu ia te perguntar Cara Você aí Furry Que gosta dessas coisas aí Você se sente um furry Na vida real Não mano Não Eu só gosto da porra do boneco Velho Eu só gosto da porra do meu avatar Velho Eu só gosto de usar a porra do leão Como meu avatar Mano Eu não fico indo Sei lá mano No meio do mato E comendo Mano O que que tá acontecendo Tipo a primeira vez Que eu vi esses clipes Eu falei Cara não é possível Isso aqui deve ser um personagem Dela na live Não Porque assim As pessoas fazem personagens Tipo Não eu vou fazer que eu sou Sei lá Gosto de fazer que um personagem Que eu sou loucão Tipo o disrespect Né Ele responde todo mundo Agressivamente Lá tal Tem aquele negócio Mas assim Na vida real Ele deve ser um cara de boa Entendeu Sim Sim Só um personagem Só que nesse caso aqui Agora eu já tô na dúvida Entendeu Eu tenho dúvidas Não Não há dúvidas Ela realmente É isso Tá ligado Ela realmente acredita Finalmente que ela é um servo E ela gosta de sair Né No quintal dela E comer grama Cada um com suas prioridades Mas assim O que se espera De uma pessoa Que literalmente Come grama Pra administrar um conselho Cara O que se espera Desta pessoa Tá ligado Eu só fico pasmo Com o nível Né Da pessoa Que foi colocada Nisso tudo Mas novamente Como você falou Não se trata Só dos gostos pessoais Porque a pessoa pode ter um gosto pessoal Específico Estranho E ser de boas Né Vamos focar então Numa coisa que vai afetar A própria plataforma em geral Vamos falar de games Porque a Stephanie A Feroz e o Steph Tem algo a dizer Sobre videogames E qual que é a grande opinião Da Steph Em relação a videogames White Que ela quer trazer Pra gerar uma grande mudança No mundo dos jogos Ela quer banir Todos os chats Que existem Em todos os jogos Vocês não entenderam errado Senhoras e senhores A Feroz e o Steph Tem o plano de remover O chat de voz De todos os videogames Por quê? Porque o chat de voz É utilizado Pra fazer assédio Com mulheres Eu não estou brincando Eu não estou brincando Vamos resolver um problema Retirando tudo Que pode causar esse problema É isso? Olha só Entendi Numa thread do Twitter Ela deixa isso bem explícito Olha só A lógica O chat de voz É uma vantagem competitiva Dois Mutar alguém É uma desvantagem competitiva Três Pessoas que sofrem assédio Provavelmente vão mutar As pessoas que estão assediando Isso então É a única maneira De parar o assédio E isso resulta Em penalidades no jogo Logo Pessoas que são assediadas Devem desistir De uma vantagem competitiva Para não serem mais abusadas Mulheres e minorias Não deveriam ser forçadas A escolher entre vantagens competitivas Ou liberdade de assédio Ou seja Na perspectiva dela Como o chat de voz É utilizado pra falar merda E mulheres e minorias Olha Foco nisso né Mulheres e minorias Apenas mulheres e minorias Ouvem merda Em videogames Eu acredito que Muitas pessoas Ouvem merda Eu já vi casos Acontecendo também No meu time Mas eu também já vi Times apenas com homens E os caras são tóxicos iguais Você joga um lolzinho Mano O cara não importa Se é homem Mulher Criança Idoso O cara vai te xingar Até a quinta geração Né Então tipo assim O ambiente gamer O ambiente do voice Já é tóxico Por si só né Mas beleza Vamos lá E aí A solução dela é o que? Tirar todo o chat de voz De todo o mundo Tá mas e o chat De texto lá Não Mas aí que tá a questão A lógica dela é Eu vou solucionar o problema Do assédio Tirando toda a ferramenta Mas e o chat de texto Como você falou White E a própria gameplay em si Ela pode simplesmente Se recusar A te dar cura Ou ficar com você E jogar em grupo Ou Mano Você retirar o chat de voz Dos jogos Não vai parar Não vai impedir Que as pessoas Sejam babacas Porque o mundo Tá cheio de pessoas Babacas Então qual que é A lógica dela De tirar o chat de voz Olha o outro aqui Tipo a galera Começou a criticar Essa perspectiva dela Aí ela virou e falou Ah sim Muitas pessoas Com vozes De homem branco Cis Pensam que o chat de voz É algo crítico Em jogos competitivos Mas é crítico Velho É algo necessário Como que você vai jogar Um game competitivo Se você não tem comunicação Caralho E mesmo que Tudo bem Eu entendo que ela Queira resolver um problema Que ela luta por isso Só que não é dessa maneira Que você resolve Porque tipo Você tirando isso De todos os jogos Esse mesmo problema Vai continuar acontecendo No seu cotidiano Tá ligado Então tipo Você tá tipo Botando a culpa Basicamente em todos os games Games por isso Sendo que O problema São as pessoas Então o certo Seria conscientizar as pessoas Que isso é errado E não tentar tirar Recursos das pessoas Entendeu Porque não é todo jogo Que vai ter isso Não é todo mundo Que faz isso Então tipo É uma maioria Que está sendo afetada Por uma minoria É isso Entendi Exato É tipo Então Uma certa galera Tá sofrendo assédio Logo ninguém mais Tem acesso a esse recurso Não faz sentido Tipo Caralho mano Olha Que ideia Fantástica Engraçado Que é tão irônico Essa situação toda Que tipo Ela soltou isso em live stream Ela soltou essa opinião na live E ninguém concordou com ela Porque é óbvio né Tipo Não é por causa de que 2% estão sofrendo Que todo mundo vai perder esse recurso É mais fácil o que Todo mundo trabalhar Para acabar com o assédio Todo mundo trabalhar Para acabar com o preconceito Você tirar esse recurso Não vai mudar nada Mas O que aconteceu Ela falou isso em live stream A galera caiu Matando pau em cima dela O que que ela fez Ela mutou o próprio chat Uete Aquilo Nesse clipe Para a gente ver Que ela estava falando isso Ninguém concordou Ela mutou o próprio chat Da live Para ninguém falar E ela virou e falou Eu amo ter controle Sobre o meu espaço pessoal Mano Essa aí Essa aí É a grande consultora Do conselho da Twitch Novo É isso É isso E eu te pergunto A pessoa que fala De homens Branco Cis Que provavelmente Ela deve ter muita raiva Disso né Ela está na frente Da Twitch agora Na frente ali Desse comitê Ela vai fazer parte Então tipo As decisões De políticas Vão ser dela Você acha que vai ter Algum viés aí Ou ela vai ser imparcial Ah Super imparcial Eu não Não curti muito Essa decisão não É por isso que a Twitch Não dá mais Está bem complicado né Mano Sério A gente estava passando Por muita merda na Twitch E quando a gente Finalmente viu uma luz No fim do turno A gente viu uma formação De um comitê Para resolver essas merdas Eles põem esse tipo de gente Para cuidar do comitê Vamos reprisar o que ela disse Gamers são supremacistas brancos E é um fato Ela não disse que todos são Ela disse que tem Ela disse que tem Mas gamer é isso Ela disse também que O chat de voz Tem que ser banido De todos os jogos Incrível a opinião dela E também Ela disse o que lá Ela disse que Ela baniu o chat dela Porque os caras Não concordam com ela Entendi Exato Está tudo errado aqui Porque assédio Assédio né Ou gente tóxica Só rola com mulheres E minorias Está ligado Não é tipo qualquer um Que está passível De ver merda na internet É só Mulheres E minorias Então como você falou né cara Claramente ela vai ficar Em cima do muro E vai tratar todo mundo Igualmente Não é mesmo Eu espero né Só que não Tá bom Isso aqui fica bem claro galera A partir do momento que Esse daqui é o responsável Pelo conselho Já sabe o que esperar né Claramente aqui Só apenas um único lado Vai estar sendo levado E novamente A gente não tem problema nenhum Com qualquer tipo de raça Cor, gênero Opinião Mano Você pode fazer o que você quiser Mas onde que vai estar A imparcialidade Nisso daqui Esse conselho era pra ser o que Igual Justo E imparcial Ela falando coisas assim Demonstra que claramente Ela não é uma pessoa imparcial Ela claramente Tem um bias E ela claramente Vai seguir O que ela pensa E ponto Ela não vai se importar Com os outros lados das moedas Ou com outros grupos Tá ligado Então é assim que funciona É assim que gera roda É por isso que não dá mais velho Por isso que a Twitch passa De todos os limites Porque quando ela dá uma solução Ela caga completamente na solução E não é à toa que a galera Na internet tá revoltada com isso Exato, cara Cara, eu fico pensando A gente finalmente Teve uma solução E eu fico pensando Se não tinha pessoas Mais qualificadas pra isso Entendeu Tipo, eu vejo vários streamers aí Que são tipo Muito queridos E tem umas opiniões assim Muito justas Que poderiam estar aqui E não estão, entendeu Então eu fico chateado Porque como A gente já citou aqui várias vezes Eu quero ser streamer Eu quero fazer live E eu vejo que cada vez mais Os streamers estão sendo reféns Eles tem que fazer o que A galera lá comanda A galera lá diz Não tem muita liberdade Porque hoje em dia Qualquer palavra lá Você tá passivo de tomar um bus Caso a Twitch não goste Então eu fico chateado Com essas decisões E simplesmente Essa pessoa que tá no comitê aqui Eu não concordo nem um pouco Bem galera Agora que vocês já estão cientes Do tipo de pessoa Que vai liderar E o conselho de segurança Da Twitch Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação a isso O que vocês me dizem Dos incríveis responsáveis Deixa a sua opinião nos comentários E bora debater Beleza Aliás Vou deixar aqui no final do vídeo Um clipe bônus Pra vocês entrarem cada vez mais Nesta mentalidade Já ficarem ciente Do que a gente pode esperar Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nada Enfim galera Quem falou com vocês foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu Vamos começar Come back to here Maybe Nice and soft Come to the back Of the head Weaving down A little bit Once Look nice about Forest creatures Is that They'll Sort of give you Feedback On your scritches And they're pretty Sensitive to scritches So scritches And different areas Do different reactions From forest creatures You can You can You can Get